e fala meus amigos mais um vídeo aqui do colecionador no vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês as latas que lançaram dos evolution gente são três latinhas especiais que tem aí três cartas promo dos Evolutions que é o Espion, o Umbreon e o Silveon essas três latinhas aqui que vocês podem ver elas não vêm mais lacradas com plástico elas vêm lacrada com um adesivo só e são essas três latinhas aqui gente então antes da gente pro unboxing dá uma olhadinha nas cartas promo de perto e também nos boosters que vem né tem quatro boosters aqui vocês se inscrevam no canal aí para ajudar a gente a chegar no sei lá que meta aqui é que nunca chega para a gente não deixar o canal morrer deixa seu like seu comentário e e acessa a Basagem Bagdad o site da Basagem Bagdad tá na descrição do vídeo o link e também tem o cupom de desconto o colecionador que te dá 5% de desconto nas suas compras no site da Basagem Bagdad fechou então sem mais delongas bora lá ver essas latinhas de pé e aqui está meus amigos a lata número um que é a lata do Silvio um vi ó você vê que ela ela vem aqui sem plástico já porque estão tentando fazer menos plástico no no mundo para ajudar o planeta nessas coisas sustentabilidade meus amigos olha tira por aqui e vai ficar um pedaço pronto Beleza o que tá um 360 com ela antes de abrir ela para vocês tá aí tá aqui ó pronto aqui tá cartinha do Silvio um vi ó não veio danificada dessa vez as vezes ela vem vem com a veicinha a lateral aqui é a empresa que faz essas cartas elas colocam essas cartas aqui ó e arrebentam toda a carta do lado né fogo então o Capitão Hunter falou a esposa dele deu uma dica que que não não manda as cartas com um plástico que nem faz nas promos de e eles treinar box essas coisas uma beleza tá aqui o Silvio um bonitinho e a gente tem aqui quatro boosters minúsculos boosters minúsculos e de cinco cartas cada um que são os brasileiros né e um código para resgate online eu vou abrir primeiro todas as latas tá aí depois a gente abre os bolsters vamos ver esse daqui do Umbreon olha só um 360 para vocês darem uma olhada nessa latinha do Umbreon e elas são iguais tá a única coisa que muda é a tampa delas e como é que eu faço para soltar isso daqui agora vamos lá ó e lá aquele de segurança eita nós ó gostei disso e pronto que está o Umbreon ver se ele não tá muito zoado também tá também ó essa lateral aqui ó beleza né fazer o que o Umbreon promo 203 já a gente tem um papelão quatro boosters e a lata terceira latinha aqui é o do Espion esse lacre aqui é meio estranho beleza a gente não abre a lata a lata não quer abrir beleza eu arranco outro lado também então pronto o Espion vi tenta tirar ele aqui sem zoar a carta né Espion vi promo maravilhoso então tá temos aqui as nossas três cartas promo e 12 boosters a gente vai abrir os boosters e é isso aí e vamos ver se vem alguma coisa interessante nesses boosters o que nós temos aqui ó nós temos fusão destino e escuridão golpe fusão na verdade nossa tem 200 escuridão escandecida aqui beleza vamos conversar pelos escuridão incandescente escuridão incandescente falei errado o que o que o curso que passou a receber o que a gente não tinha que imaginar não tem situação de se sentir tecido-á e olográfica e uma energia de grama e vamos que vamos direto a direto a um ponto aqui Rock D, Torchic, Trapinch, Ursa Ring, Energia Incandescente, um Ted Ursa, Reverso Holográfico Skowicz, Pampur, Larvitar, Computador Antigo, Gotielli, Energia Elétrica Wishwashi, Panseid, Taurus, Tedene, Combusquen e um Klink, Reverso Lugar Marip, Paras, Gotita, Solrock, Talonflame, Energia de Luta Grimer, Klink, Duckletch, Vanillich, Poltergeist, Talonflame, Reverso Holográfico Killfant, Sinistir, Vanillich, Lunatone, Roupa Holográfico e Energia de Fogo Cartas Ultra Raras não existem nessa coleção né, pelo visto Porloin, Hipopotas, Centret, Lunatone, Relicante e Ted Ursa, Reverso Holográfico Último booster dessa coleção aqui que não tem cartas ultra raras Larvesta, Morelu, Toxel, Zuelos, Sino Familiar, Simistir, Reverso Holográfico Bora pros três Golpe Fusão, o unboxing mais rápido da vida de vocês né Golpe Fusão, temos aqui Shilton, Volabay, Dew Pider, Descoberta da Aventureira Pikachu V, cartinha ultra rara, milagre, vai chover Peguem seus guarda-chuvas, se preparem Gengar, queria o Gengar V-Max né, mas duvido, nunca sai Grubbing, Monkey, Krogan, Frostmoth, Arcanine e Energia de Grama Último booster Temos aqui Mantine, Grubbing, Rotom, Passe de Batalha, Swampert, é uma energia psíquica Ou seja, resumindo essa box, essa box não Todas essas três latas vieram as promos e o Pikachu V É isso aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado Meus amigos, eu peço a ajuda de vocês agora Não deixem esse canal morrer, por favor Me ajudem gente, me ajudem a Sei lá, movimentar esse canal Tô tentando fazer Vídeo quando eu posso Mas tá complicado cara, tá complicado E eu não vou ficar fazendo vaquinha aqui Pra manter canal Fazendo apoia Que nem certos canais fazem Eu não consigo pedir dinheiro pros outros Eu não consigo fazer isso Pra comprar produto, sabe? Pra poder ter produto pra fazer É isso, eu só peço que vocês ajudem compartilhando gente E espalhando a notícia de que é sacanagem que o YouTube fez com esse canal Sacanagem, porque eu dei o meu melhor durante dois anos cara Pra os vídeos não chegarem a mil views E tem canal aí copiando meus vídeos chegando a Sei lá, cinco, dez mil views Sacanagem né gente? Ah, e espero poder contar com vocês Um abraço no coração de todos Tchau